Boa noite, Neuma. Boa noite. Boa noite, Gabi. Tudo bom para o seu Ítalo. Tudo ótimo. Que bom. Você está animado aí para conversar? Super. Esperando aí toda essa galera aí que estava buscando por essa capacitação, por mais essa formação, que graças a você ela foi super possível. Então, a gente esteve em sala, teve uma aceitação muito grande. Tivemos aí um público bem grande, interessado nessa palestra, interessado nesse conhecimento. E agradeço aí a participação de todos. Espero que façam um bom proveito de tudo que o professor Ítalo tem para falar com vocês. Um grande abraço. O professor Ítalo é com o senhor. Tá ok. Mais uma vez aí, obrigado, professora Gabriela, por estar proporcionando para os nossos alunos esse momento, esse encontro. A gente sabe que teve essa busca realmente junto a eles. E foi elucidado que existia realmente uma carência das pessoas com relação à elaboração do currículo. E justamente o currículo que é a porta de entrada ali, muitas vezes, para o seu primeiro emprego, para o seu próximo emprego, para a sua carreira. Então, o currículo, ele não abre portas. Ele, quando bem feito, ele escancara todas essas portas aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Então, vamos começar. Você consegue fazer a projeção para a gente aí, Gabi? Pronto. Vamos lá, então. Então, pessoal. A gente vai fazer a nossa oficina de elaboração de currículo hoje. Aí está como currículo um bit. Muitas pessoas falam, ah, usa ou não, não usa essa nomenclatura. Vai ser uma das coisas que nós vamos abordar também sobre a questão de usabilidade ou não do termo. Mas eu espero que vocês aproveitem a oficina o máximo possível. E eu estarei à disposição de vocês durante a apresentação, ao final, ou até na própria Faculdade Carajás, para dar uma continuidade. Falar em continuidade depois, de repente, quem sabe não nascem novos frutos para novas oficinas, para que a gente continue se desenvolvendo. Tá bom? Mas vamos, então, começando um pouquinho, falando de mim, fazer a minha apresentação aí, pessoal. Você está com controle aí, Gabi, do slide? Ou está comigo? Falei. Dá uma passadinha aí para a gente iniciar a apresentação, por favor. Pronto. Vamos lá, então. Antes de tudo, não sei se todos que estão presentes me conhecem, né? Então, é sempre relevante de bom tom a gente falar um pouquinho sobre a gente, que nós somos. Quem é essa pessoa que está replicando esse conhecimento para a gente, né? Quem é essa pessoa que está trazendo essa capacitação? Então, como eu já falei anteriormente, meu nome é o Ítalo, o Ítalo Tedesco. Qualquer coisa que quiser me seguir, tem o arroba logo aí embaixo, de uma das redes sociais queridinhas aí. Eu sou formado em administração, né? Eu tenho um MBA em marketing, que é uma das áreas de atuação minha. Inclusive, foi a disciplina que abriu a porta de entrada da faculdade Carajás para mim. Tem o MBA também em gestão de pessoas e educação de professores, inclusive. Já fui eu na universidade corporativa, né? Também, na minha formação, tem o MBA em gestão estratégica de negócios e comércio em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, né? Então, basicamente, minha formação acadêmica é essa aí. E profissionalmente, né? Tenho uma vasta carreira. Já atuei na área de RH, atuo na área de bancos, instituições financeiras, desde quando era estagiário, né? Justamente, Gabriela aí, cuidando da coordenação de estágio, sabe bem o quanto que o estágio é importante, né? Meu primeiro estágio foi em um banco e, olha só, estou seguindo a carreira até hoje. É tanto que, atualmente, eu sou gerente de varejo em uma instituição financeira renanada no nosso país. E sou professor universitário na faculdade Carajás. Estou atuando na Carajás desde 2009. Desde então, estou aí contribuindo para a formação dos nossos alunos. E aí, o que a gente vem trazer hoje? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês a dinâmica de como vai funcionar o nosso curso. Deixa eu passar para a gente, Gabriela. Só que, dentro dessa dinâmica, é importante a gente ter em mente o quê? Qual é o nosso objetivo de aprendizagem? O que é que vocês estão fazendo aqui hoje? Só um instante, pessoal. Está tendo um ruído aqui. Deixa eu desligar aqui. Obrigada. Meu celular aqui está perto. Deixa eu colocar meu celular aqui antes. Peraí. Melhorou o ruído? O seu celular já está longe. Você está me escutando, Gabi? Estou sim. Pronto. Vou continuar, então. Então, dentro dos nossos objetivos de aprendizagem, o que a gente precisa? A oficina é de currículo, mas a gente já vai entrar metendo a mão na massa no currículo? Não, a gente não vai entrar metendo a mão na massa no currículo. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos entender o que é importante para ter dentro de um currículo. Só um instante. Gabi, o teu microfone, eu acho que está aberto. Meu microfone está aberto? Só um minuto. Isso, eu acho que é por isso que está dando a interferência. Pronto, melhorou. E aí, o que acontece? Nós precisamos ter um panorama com relação à formação e elaboração desse currículo. Então, a gente precisa conhecer as nuances, né? De repente, para quem aí é da área de recursos humanos, atua um pouquinho nas disciplinas comigo da área de recursos humanos, sabe que antes da gente chegar no currículo, a gente tem que saber como preencher, como se capacitar, como garantir algumas habilidades ali para garantir a vaga. E aí, o que acontece? Dentro dos objetivos de hoje, a gente vai falar um pouquinho do panorama do mercado, porque o panorama do mercado vai te dizer o profissional que você tem que ser naquele currículo, que você tem que se expressar naquele currículo para você garantir a vaga. Não adianta você se manter no passado, não adianta você não se capacitar ou não estar alinhado com as necessidades do mercado de hoje. Então, um panorama vai ser necessário. Nós vamos também elucidar as melhores práticas para a elaboração do currículo e, lógico, através da evidenciação dessas melhores práticas, a gente vai desenvolver habilidades para desenvolver um currículo assertivo. E aí, eu vou mostrar para vocês, então, qual é a nossa dinâmica de aprendizagem. Pode passar, Gabi? Nossa dinâmica de aprendizagem. Eu não sei se nessa aula de hoje, nessa oficina de hoje, se só tem pessoas da administração e das ciências contábeis, ou se tem público externo, ou se tem de outros cursos da faculdade Carajás, mas o fato é que tem uma ferramenta que é de planejamento estratégico, que é um plano de ação, que você pode utilizar, inclusive, para as situações pessoais da sua vida. Mas ele é o que vai nortear hoje, por exemplo, o porquê do currículo. O porquê que a gente tem que elaborar um bom currículo, ou o porquê da oficina. Então, a gente precisa estar sempre aí engajado para poder ter maior assertividade. Então, vamos lá. Dentro do nosso plano de ação de como vai funcionar a nossa oficina, eu trouxe, então, para vocês o 5W2H. Gente, o que é isso? Simplesmente é um plano que vai ajudar com que a gente faça a execução correta do nosso currículo e a execução correta, inclusive, da nossa oficina. Primeiramente, vou começando lá no canto superior direito, né? Temos ali o primeiro W, né? O watch. O que será feito? O que será feito nessa oficina? A gente vai tentar desenvolver, dar ferramentas para vocês desenvolverem habilidades para a criação do currículo. Aí vem o segundo W, né? Why? Por quê? Por que será feito? A intenção da oficina é justamente colocar os nossos alunos que já são muito requeridos no mercado de trabalho, né? Eu digo isso pelos próprios cursos de administração e ciências contábeis, que muitas vezes a gente tem dificuldade de fornecer estagiários para o mercado, porque a maioria já está estagiando, mas a gente pode sempre melhorar, né? Para poder alçar voos mais altos. Então, por que será feito? Será feito que é para justamente a gente zelar pela carreira de vocês, né? Aí temos ali o Air, né? Onde será feito inicialmente a nossa proposta é fazer de maneira virtual pela nossa plataforma para ter um maior alcance, mas isso não impede de posteriormente a gente fazer novas oficinas, que seja de um formato presencial ou um formato híbrido, para que a gente consiga aí, de fato, alcançar a formação dos nossos alunos, que é o primordial. E o Rul? Quem será o responsável executor? Nesse caso aqui, o responsável executor, né? Sou eu que estou hoje coordenando a gestão dessa dinâmica, dessa oficina, mas, lógico, né? Tem outras pessoas responsáveis, Messias responsáveis por estarmos aqui online na plataforma, Gabriela, por proporcionar esse vínculo entre os vários cursos, entre a extensão, entre a administração, as ciências contábeis, o direito, enfermagem, psicologia, entre o público externo, para que esse curso aconteça. E aí, lógico, dentro do planejamento, sempre tem ali, né? A gente vai ter uma segunda visão desses 5Ws, 2Hs, mas esse primeiro momento, quanto custará? A única coisa que vai custar é o seu tempo, invista o seu tempo, né? Porque quando você se capacita, quando você forma, você consegue os melhores argumentos para você ir lá e detonar na sua próxima entrevista, tá bom? E temos aí o Rau também, como será feito, será feito da maneira mais dinâmica possível. eu vou trazer para vocês exemplos práticos, inclusive vou trazer um link para a gente ter uma possibilidade de desenvolver uma habilidade mais prática com relação à elaboração do currículo. E por último, temos ali, quando será feito, será feito hoje, nosso encontro inicial, mas, conforme falei com vocês anteriormente, temos a pretensão de divulgar novas datas, novos prazos, não mais para uma oficina de currículo, mas sim, para a gente continuar desenvolvendo vocês como profissionais, de repente a gente pode aí fazer uma próxima oficina como se portar em uma entrevista de emprego, como se vestir em uma entrevista de emprego, entre coisas que vão garantir a empregabilidade de vocês. Tranquilo? Só que aí, isso é o meu plano, né? 5W2H. Agora eu pergunto para você, qual é o seu plano? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Então, faço de novo lá, a primeira pergunta, o que será feito? Por você, o seu objetivo aqui é elaborar o seu próprio currículo. Por que será feito? Eu acredito que vocês querem elaborar, mas, lógico, essa é uma pergunta sua, né? Mas eu acredito que vocês querem, de fato, conseguir a melhor vaga, né? Onde será feito? Será feito aqui no nosso canal, Faculdade Carajás, nós estaremos online nesse primeiro momento, mas, com certeza, teremos oportunidades para estar juntinhos aí na instituição, né? Quem será o responsável? Levando para essa segunda visão aí, o responsável não sou mais eu, o responsável é você. Você é o protagonista da sua carreira. Para onde você quer ir? Ah, o Ítalo, eu quero ser um supervisor lá no hospital onde eu atuo, né? De repente, você é da área da enfermagem. Ah, não, eu quero ser o diretor do hospital, né? Ou então, de repente, você é da área do direito. Eu quero, dentro de um grande, de repente, escritório de advocacia, eu quero assumir a chefia, eu quero assumir a liderança. Só que, lógico, para você chegar lá, você primeiro tem que galgar passos, né? Mais embaixo, um pouco ínfimos, né? De repente, abaixo do cargo que você pretende lá na frente, a ponto de você se desenvolver, você adquirir novas habilidades, você adquirir novas competências para poder conseguir, de fato, o cargo que você deseja, ok? E aí, a pergunta agora volta para vocês. Quanto custará? Quando eu falei da questão da oficina, eu falei que custaria o tempo de vocês. Agora, vocês na elaboração do currículo, que vai dizer, quanto vai custar? Por quê? Quando você quer uma carreira, você precisa investir em você. É um curso que eu vou fazer? Ah, é um curso presencial, é um curso online, é um curso gratuito? Não, é um curso pago, porque eu vou precisar desse certificado. Então, quanto custará? Você precisa fazer um planejamento, o planejamento, inclusive, envolve educação financeira, educação financeira, que, inclusive, será tema aí, não há oficina que vai ter semana que vem do curso de gestão da Faculdade Carajás. Não percam a oficina também de educação financeira da semana que vem. Como será feito? Vocês, a gente, lógico, dá plataformas, dá insumos, eu vou dar link para vocês, eu vou dar ferramenta para que vocês possam, de fato, executar. Lógico que vocês vão escolher a melhor maneira de executar a elaboração. Quando será feito? Depende da pressa. O quão você está com pressa para poder crescer na sua carreira? Ah, Wittler, eu estou confortável hoje no meu atual emprego. Tá, você está confortável, mas é o que você deseja para a sua vida ou você acha que você pode conseguir mais? Você acha que pode alçar boas maiores, né? E é justamente aqui na instituição que a gente vai te dar a oportunidade de realmente contar conosco, contar com o nosso apoio, contar com a nossa consultoria, contar com a nossa sensibilidade de realmente pegar na sua mão e fazer você alcançar lá o voo mais alto. Tranquilo? Pode passar, Gabi. E aí? Como eu prometi para vocês, primeiro, antes de elaborar esse currículo, eu preciso entender o mercado de trabalho para saber se eu estou adequado. Então, prestem muita atenção aqui. Quando eu falei lá, no slide anterior, que vocês precisam investir no tempo de vocês, né? Como investir no tempo? Eu preciso saber se eu estou adequado a esse mercado. Ah, o Ítalo, eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de redes sociais, né? Te digo uma coisa, dependendo do cargo que você deseja, isso pode ser algo preocupante. Pode ser sim. Ah, mas eu conheço alguém que não gosta de tecnologia, tem emprego legal. a gente está falando de tempos diferentes, né? Então, o que é que nós estamos vivendo agora? A gente fala muito aí na questão da indústria 4.0, o que vem a ser aí essa indústria 4.0? Essa indústria 4.0, ela vem justamente para melhorar os processos da empresa. a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de tecnologia, né? Então, estamos falando de agilidade nos processos, de melhoria nos processos, né? Inclusive, uma aluna aí do primeiro semestre acabou de dar um oi, e nós conversamos bastante nas últimas aulas de melhoria dos processos, uma das teorias da administração, né? E aí, temos dentro dessa questão da indústria uma exigência, porque se a indústria está evoluindo, a sociedade precisa evoluir. Nós, seres humanos, precisamos evoluir. Nós, acadêmicos, nós, pessoas, família, seja lá onde você estiver, nós precisamos evoluir porque o mercado está evoluindo. essa indústria 4.0 nada mais é do que a quarta revolução industrial, né? Então, a sociedade 5.0, ela vem colocar nós, seres humanos, como o epicentro. Ela vem colocar nós, seres humanos, como se fosse o cerne de toda essa mudança. Porque se tem tecnologia, se tem internet das coisas, se tem inteligência artificial, né? Se tem big data, entre outra N modalidades que podemos falar aí de modernização e de inovação, somos nós os executores ou somos nós os criadores. E eu preciso me apropriar dessas ferramentas para que, de fato, eu deslanche no mercado. Porque, vamos supor, a tecnologia veio para substituir o homem. Não pense assim. Você tem que usar a tecnologia ao seu favor para você se potencializar e você, através da tecnologia, ser um... Tranquilos? Então, vamos lá, então. Uma outra coisa que é importante, né? Já que a gente está falando de mercado de trabalho, antes da gente formar o currículo. O Italo, tá, mercado de trabalho. Você falou que eu preciso me atualizar, preciso, de repente, ver ali uns cursos que me deixem mais engajados no mercado, que me deixem, de repente, mais competitivo, mais moderno, mais inovador. Você falou de indústria 4.0, sociedade 5.0. Mas aí, chega uma outra questão. Aonde você quer trabalhar? Será que o lugar onde você quer trabalhar, às vezes você sonha, você passa na porta, assim, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de passar na porta e falar assim, um dia eu vou trabalhar ali, um dia eu vou trabalhar ali. Às vezes acontece, e às vezes não. Mas por que às vezes não? Ou às vezes acontece e você não fica satisfeito. Porque antes de entregar o seu currículo na porta de qualquer empresa, você precisa ter uma noção. Por que noção e não de fato conhecimento? Porque nós sabemos que nem todas as empresas têm um porte a ponto de criar uma missão, uma visão, um valor. Às vezes, ela vai te contratar justamente para criar. Mas a gente tem que ter noção. De acordo com o ramo da empresa, de acordo com o que eu observo no mercado, qual é a missão dela? Inclusive, Hélida aí, que deu um boa noite. Vamos lá, Hélida. Qual a missão? Esse pessoal do terceiro semestre está afiado em missão, visão, valores aí. Qual é a missão? A missão é a razão de ser. Por que aquela empresa existe? E quando você descobrir por que aquela empresa existe, você vai descobrir se de fato você quer fazer parte dela. é uma empresa que vamos pôr a minha missão. Minha missão é atender com excelência com relação à educação do ensino superior. Ok, é a minha missão. Se eu não quero trabalhar com excelência, eu não tenho que estar naquela organização. Certo? E aí, o que acontece? Tem a visão. Você quer crescer? Pelo menos, a gente passa o princípio, se a gente fizesse uma enquete aqui agora rapidinho, acredito que a maioria das pessoas falarem que querem crescer. E se vocês querem crescer, vocês precisam procurar empresas que tenham visão, né? Visão além do alcance. Visão é justamente para onde aquela empresa quer ir. Aquela empresa quer ser referência. Hoje ela é referência em Marabá, mas ela quer ser referência no sudeste do Pará, ela quer ser referência no Pará, ela quer ser referência no norte, ela quer ser referência no Brasil com relação a determinada atividade de ramo que ela atua. E aí, lógico, tem os valores. A gente sabe, né? Que temos ali os valores que trazemos de casa, mas quando você chega lá em uma determinada organização, ela tem os valores dela. E o que acontece com relação a esses valores? A gente precisa absorver, compreender, né? E praticar esses valores. O que são esses valores? A esses valores, é inovação, é respeito, respeito ao próximo, de repente, é honestidade, é trabalhar com segurança. Então, assim, de acordo com os valores daquela empresa, você também tem que estar alinhado. Então, pense nisso. Olha só no que a gente já conversou um pouquinho. Indústria 4.0, sociedade 5.0, até que ponto? Para onde o mercado está caminhando? E se eu estou preparando o meu currículo para isso? Porque, ah, professor, ninguém me chama. Você está se preparando? Porque eu estou falando para vocês para onde o mercado está caminhando. E aí, conheci um pouquinho da empresa. Mas, ainda dentro da questão do mercado de trabalho, eu trouxe mais um tópico para vocês. Empregabilidade e empresabilidade. Vamos começar pela empregabilidade. A empregabilidade é como você que está aqui hoje comigo. como você se prepara para estar no mercado de trabalho. O quanto você se faz competitivo? O quanto você se faz merecedor de uma vaga? Ah, eu me candidatei para várias vagas. Ok. Você se preparou? Você se tornou merecedor da vaga? Se tornou competitivo? E aí, como é que você se torna competitivo? É fazendo uma graduação, é fazendo uma pós-graduação, não é fazendo um curso que vai te desenvolver uma habilidade muitas vezes técnica, mas também comportamental, certo? É você realmente cuidar da sua saúde, porque empresa nenhuma que é aquela pessoa que só estuda, 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 você também precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar também da sua saúde mental, porque as empresas precisam de profissionais que estejam ali sempre prontos, sempre aptos, né? Com a cabeça arejada. Então, é importante também você fazer parte de um grupo, seja da sua igreja, né? Seja lá o pessoal do CrossFit, agora a Beach Tênis que está na modinha, ou seja lá um grupo de amigos lá do seu ensino médio, você precisa também cuidar desse outro lado lá do pessoal, tá? E a empresabilidade, e a empresabilidade já entra o seguinte, né? Se você for vincular lá com missão, visão e valores, são aquelas empresas que fazem de tudo para manter o melhor funcionário. Então, se você der o seu melhor, ela vai fazer de tudo para poder deixar você lá, né? Conquistar você vai te dar benefícios, que de repente vão fazer com que você ali cresça e realmente tenha uma carreira. Tranquilos? Até aí, meus queridos. Então, vamos lá. Gabi, pode passar. E aí, então? Antes de chegar na elaboração do currículo ainda, eu falei agora há pouco com vocês sobre habilidades e competências. Habilidades e competências? Ah, o Ita, eu nunca, eu nunca coloquei isso num currículo. Gente, se você nunca colocou no seu currículo habilidades e competências, você está entregando seu currículo errado. Seu currículo está incompleto. O seu currículo não diz nada sobre você além do seu nome. se você não sabe ali identificar suas habilidades e competências. Ah, eu não sei identificar. Pois comece, porque isso é importante. Você precisa desse autoconhecimento. E qual é a distinção de habilidades e competências? A gente está aqui para aprender hoje também. As habilidades nada mais são do que, de repente, uma técnica que você tenha. Algo que você saiba fazer tecnicamente. Ah, eu sou excelente. Eu tenho uma aluna do terceiro semestre. Érica. Acredito que ela esteja online. Que é excelente em Excel. Ou, de repente, eu tenho alunos que são ótimos em vendas. Ou então, Gabi, excelente com relação à comunicação. Gabi vai fazer sucesso na gestão de pessoas. Eu tenho certeza disso. E aí, o que acontece? Você desenvolve as suas habilidades. Então, essas habilidades precisam estar evidentes no seu currículo. Certo? Só que, além das habilidades, temos as competências. A competência, o seu ser competente, ele vai além das suas habilidades. Porque, além das suas habilidades, não basta você ter habilidade. Você tem que ter o conhecimento sobre aquela habilidade. E você tem que ter a atitude. Porque não adianta nada você ter a habilidade técnica de saber vender e não vender. Você precisa vender. Você precisa atuar. Então, você tem a sua habilidade técnica, mas você precisa desenvolver a competência. Porque a competência é você ter esse conhecimento. Muitas vezes, se você quer ser um líder ou um gestor, você replicar esse conhecimento de fato. Certo? E aí, de fato, você conseguir abraçar essa habilidade e se tornar gestor dela. E, lógico, as habilidades, elas podem ser sempre aprimoradas. E, Ítalo, como é que eu faço, então, para desenvolver minhas habilidades e competências? Aí eu te falo, qual é a carreira que você quer seguir? Seja na psicologia, seja no direito, seja na administração, nas ciências contábeis, na enfermagem, ou no curso ou ramo que você esteja atuando. Como é que eu faço? Você tem que saber para onde você quer caminhar. Você quer caminhar mais para a área de humanas? Algo ali mais exatas? Você quer ser um gestor? Não, não quero ser um gestor. De repente, eu quero uma outra área com habilidade realmente mais tecnicistas? Então, quando você descobrir para onde você quer caminhar, você vai buscar cursos cursos que vão te dar esse suporte. Porque não adianta nada você querer muito se você não conseguir preencher o teu currículo com as melhores habilidades e competências que exigem o cargo que você deseja. Porque habilidades e competências, você pode ter as melhores, mas se não tiver nada a ver com aquele cargo, você não vai conseguir. Vamos supor, eu tenho uma habilidade técnica, vamos supor, como eu comentei o exemplo da Erika, que até riu aí agora. Eu tenho uma habilidade técnica de... Eu sei que ela é excelente de Excel, ok? Na verdade, ela é excelente de muitas coisas, mas vamos falar do Excel agora. E ela quer ser, vamos supor, uma grande diretora. Será que ela desenvolveu as habilidades dela de liderança? Aí você me pergunta, como é que eu vou desenvolver minhas habilidades de liderança? Primeiro passo, ela já está dando, ela está no curso de gestão na Faculdade Carajás. e é um curso de ensino superior. De repente, uma especialização, ela pode fazer um curso externo, um SEBRAE, algum outro curso de uma consultoria, algo do tipo que possa ajudar a desenvolver essa habilidade específica. Então, a gente precisa dar esse gás aí, ok? E vamos lá, então. O que colocar no currículo? Você vai colocar no currículo as suas habilidades técnicas e o chá, né? Basicamente o chá, Larissa. A gente vai colocar no currículo as suas habilidades que tenham a ver com aquele cargo que você deseja, porque muitas vezes você tem N habilidades, mas para aquele cargo isso interessa algumas. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu quero um cargo de recursos humanos de uma determinada instituição, e eu já tenho especialização em recursos humanos, e eu quero muito. e aí no currículo, de repente, eu coloco, eu dou muito enfoque em cursos da área da finanças. Ah, que eu fiz um, nem é relevante, mas está lá, workshop em finanças, uma palestra em finanças, só tem coisas de finanças. Será que é interessante você colocar tudo isso de finanças naquele currículo, que são coisas que não têm nem relevância, e que muitas vezes acabam cobrindo só aquela tua pós-graduação em gestão de pessoas? Então a gente tem que ser inteligente. Não é porque você tem que ter muita coisa que você tem que colocar no currículo. Eu já peguei o currículo como recrutador que tinha dez páginas, das dez páginas só uma me interessava. O restante não me interessa, porque muitas vezes você colocar informação demais no currículo acaba te denunciando que você não merece aquela vaga, porque pode mostrar que você não tem foco, não é aquilo que você quer, ou você atualmente está desvirtuando para outra área, talvez só está querendo aquele emprego para não ficar desempregado. Então eu tenho que ter essa malícia, tá? É a regra do jogo. E aí, lógico, já que a gente estava falando de mercado, a gente tem que entender o perfil do profissional do futuro. Eu não sei se vocês já ouviram falar em hard skills, soft skills, eu não sei se o professor Alexandre está online, mas se ele tivesse com certeza ele deu um sorrisinho, porque ele adora falar disso, né? E o que acontece? Ambas são importantes, muitas empresas reconhecem a relevância delas, né? Só que hard skills vai trazer mais aquela questão das suas habilidades técnicas, né? Que são importantes, sim, você precisa saber fazer. Só que existe também soft skills skills que estão crescendo e muitas empresas que estão aí atualizadas, o que que acontece? Muitas dessas empresas, elas já começam a achar que soft skills já não tem mais nem o peso equiparado, já são mais relevantes. E o que que é o soft skills? Como o próprio nome diz, está relacionado mais a questão do saber, né? Está mais relacionado ao seu comportamento, a como você se porta, né? Como, de repente, você faz a questão do desenvolvimento de uma liderança, né? Vamos supor, às vezes, eu quero aquele cargo de líder, mas o que que adianta você querer o cargo de líder se você só tem habilidades técnicas, né? Não tem algumas habilidades gerenciais, algumas habilidades estratégicas. Então, o soft skills, justamente, é algo que a gente precisa desenvolver. Porque, muitas vezes, ali, quando você participa de uma... Hoje, você participando dessa palestra, né? Dessa oficina. Eu estou ensinando para vocês uma habilidade técnica, que é a elaboração de um currículo. Só que vocês podem potencializar a ponto de que vocês se desenvolverem na área a ponto de vocês serem gestores da área. De repente, vocês são os futuros líderes aí que vão estar dando workshop, palestras de currículo, se tornando uma grande liderança. De repente, desenvolvendo ali o seu soft skills. Então, a gente tem que trabalhar também alguma dessas habilidades, tá bom? e eu trouxe alguns exemplos para vocês, obviamente. Passa aí para a gente, Gabi. Ó, aqui dentro das habilidades e competências, a referência dessa revista, gente, é de 2021, tá? Só não está... Eu acho que no próximo slide não está a data, mas se não tiver, eu já estou falando, né? Que são, vamos supor, de acordo a essa pesquisa, foram-se eleitas as 10 soft skills que estão aí bombando no momento. O que as empresas estão procurando? Aí eu estou vendo muita gente, ah, deixa anotar que é isso aqui que eu vou colocar no meu currículo. Calma! Você tem que colocar no seu currículo? Quem é você? Aí eu sou uma pessoa inovadora. Aí, de repente, a pessoa fala que vai te mandar um link para você fazer algo, você já, meu Deus, vai me mandar um link, socorro, né? Então, você tem que colocar realmente que você é, você não pode mentir no seu currículo. E quando eu digo não pode mentir no seu currículo, eu estou falando de habilidades e competências nesse momento, então, assim, muitas vezes até com relação à parte técnica, não põe no teu currículo algo que você não tenha, você pode ser pego ali de calça curta, né? De repente, tem gente que põe lá, ah, eu falo inglês. E se o teu entrevistador também falar inglês e, de repente, ele começar a falar de uma maneira fluente, né? Fazer alguma pergunta e, de repente, você não sabe dizer nem que horas são lá na sua entrevista em inglês. Então, cuidado com as mentiras que mentira tem pé na curta. Então, eu estou falando isso porque, de repente, você está anotando desesperadamente, meu Deus, essas são as dez melhores, eu quero anotar. Calma, se você não tem, você não pode colocar, mas você pode desenvolver. E aí, Gabi, fica uma outra sugestão aí de oficina para a gente. De repente, nós podemos aprender a elaborar um PDI. Cara, o que é um PDI? É o plano de desenvolvimento individual. A gente pode ensiná-los a desenvolver cada competência dessa. Por exemplo, como é que eu vou desenvolver a competência de inovação? Como é que eu vou desenvolver a competência de gestão de pessoas? é fazendo um curso? É assistindo um filme? É lendo uma revista? É fazendo um workshop, um passeio? Várias coisas, das mais simples às mais complexas, podem fazer ali o teu sucesso no desenvolvimento de uma competência. Então, fiquem atentos a isso, que se você não tem essa competência, não se preocupe, você não vai colocar no currículo hoje, mas a gente pode trabalhar juntos para desenvolver. Inclusive, vocês, de repente, se alguém aqui já seja da área de gestão, talvez você aqui já tenha o cargo de chefia e muitas vezes você fala assim, nossa, esse meu colaborador, ele não tem criatividade, ele não tem autocontrole. E aí, eu te pergunto, o que você, como gestor, está fazendo para desenvolver isso? Você deu um feedback? Além desse feedback, que você deu a opção de, de repente, ele se desenvolver, por exemplo, através de um PDI, sente aqui, vamos montar um plano para você se desenvolver dentro dessa habilidade, dessa competência? Certo? E aí, lógico, a partir de então, as melhores práticas, é para mim esse recadinho? tá, ok. Pessoal, atento aí no recadinho da Faculdade Carajás, tá bom? Importante aí sobre a questão da lista, para os certificados. E aí, o que que acontece? A gente precisa, então, fazer esse desenvolvimento. Vamos falar aqui, rapidamente, Dilma, por uma dessas habilidades e competências, então. Resolução de problemas e tomada de decisão. Hoje, o que que as empresas precisam? Que vocês, vocês não, nós, né, que eu também trabalho em duas instituições, né, quase o pai do Cris, dois empregos, zero tempo, mas a gente dá conta, dá tudo certo. Tanto que eu tô aqui com vocês agora. Resolução de problemas e tomada de decisão, as empresas querem que vocês sejam uma central de solução, né? Ninguém quer, ah, eu tô com esse problema, ninguém quer que você vá levar o problema, quer que já diga assim, olha, a gente vai resolver isso dessa forma, né? Porque é muito fácil você apontar o problema, e muitas vezes o dedo no colega, fulano não trabalha direito, fulano não executa essa atividade da melhor maneira possível, ok, o que é que você sugere? Que é isso que as empresas querem que você seja uma central de solução para os problemas, tá bom? Pensamento estratégico, pensamento estratégico é algo que vai elaborar, inclusive, várias disciplinas da gestão, várias não, na verdade, todas, você precisa conhecer todas as disciplinas da gestão para poder, de repente, ali, ter um pensamento estratégico mais aguçado. Inclusive, ferramentas, e uma delas eu mostrei logo lá de cara nos nossos inícios de slides, 5W2Hs, que para vocês verem, eu quis provar para vocês que uma ferramenta de planejamento estratégico pode estar em qualquer lugar, inclusive, numa simples oficina para montar o currículo, né? Que é, a gente está aqui na parte de como fazer, a gente fez toda aquela execução, quem fazer, por que fazer, onde fazer, agora nós estamos no como fazer, nós vamos fazer bonito, e eu quero as melhores práticas de currículo depois dessa oficina, ok? Uma outra, um outro fator interessante também dentro das competências é a questão da inovação, a inovação tem tudo a ver com aquela parte que eu trouxe de mercado de trabalho, né? Indústria 4.0, sociedade 5.0, que a gente realmente precisa estar internado, né? Ai, Ítalo, eu vi que você falou sobre internet das coisas, o que é isso? O que é inteligência artificial? Já anota aí, vai pesquisar no final da oficina, você não pode ficar de fora desse conhecimento, tá bom? O que mais? Vamos continuar aqui, gestão de pessoas, autocontrole. Gabi, só um instante que eu acho que eu preciso só dar uma conectada aqui no, eu acho que o meu cabo desconectou, tá? Rapidinho. O cabo de energia do notebook. E aí vamos aguardar só um minutinho até o professor Ítalo resolver a questão técnica lá. Estamos de volta, já consegui conectar de novo, tinha desconectado. Vamos lá. E, lógico, gestão de pessoas, por que que a gente precisa entender de gestão de pessoas dentro das habilidades e competências mais requisitadas do mercado? Porque as empresas são movidas por pessoas, por mais que ela seja altamente tecnológica, se ela é altamente tecnológica, foi porque ela teve uma mente pensante por trás, ela teve um gestor incrível, ela teve um gestor inovador, ela teve um gestor estratégico, ela teve um gestor com resolução de problemas e tomadas de decisão, todas essas outras anteriores, então a gente precisa entender de gestão de pessoas. Autocontrole, você precisa ter cordialidade, simpatia, empatia, seja lá onde for, a ponto de você conseguir ter tomada de decisões de maneira mais assertiva, né? Você não pode agir a cor da pele, você não pode perder o controle, seja com cliente, seja com colaborador, a gente precisa estar sempre atento a isso, tá bom? Pode passar, Gabi. E para finalizar as nossas top 10 aí, só as top 10, não a oficina, gente, calma, ainda tem chão pela frente, tem coisas para a gente ver bem legais. Iniciativa, se fala muito, ah, nossa, como eu já vi, gente, eu já vi muito currículo na vida, mas acho que a coisa que eu mais já vi na vida foi que a pessoa era proativa de iniciativa e perfeccionista. E na maioria das vezes eu descobri que ela não era nem proativa e nem perfeccionista. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que coloca no currículo, porque você vai ser entrevistado. Será que você, quando elabora um currículo, você já parou para pensar que você vai ser entrevistado? E que o seu currículo tem que ser o seu cara a crachá? Então é por isso que antes de ensinar vocês a montar, eu preciso ensinar vocês a se desenvolver para saber o que colocar lá, tá bom? Então vamos lá. Orientação para o mercado, você tem que estar alinhado, a gente sabe que hoje o mundo é dos negócios, né? Liderança de equipe, você precisa de fato fazer com que a equipe cumpra, cumpra não, cumpre, né? Cumpre ali suas brigas, seus objetivos, suas metas e chegue junto com você. E você tem que saber valorizar a sua equipe, né? Saber que foi, de repente, ah, nós chegamos, e não você chegou, então tem que ter aí essa habilidade de liderança. Capacidade de negociação, a gente sabe dos enfrentamentos do dia a dia e quando eu falo de negociação, não estou falando só de negociação financeira, lógico, que negociação financeira é importante, é, mas muitas vezes tem outros poderes de barganha dentro de qualquer empresa que é importante, muitas vezes a negociação é interna, a negociação é externa e você precisa estar pronto particular com os melhores argumentos, tá ok? E aí, para finalizar, temos ali a flexibilidade. O que que acontece com relação à flexibilidade? Flexibilidade não é você ser bonzinho não, tá gente? Você tem que ser gestor de repente do cargo que você tenha, você tem que, né, ter a empatia, mas também saber liderar. a flexibilidade é de repente muitas vezes, ah, hoje, a nossa reunião não vai ser nessa sala, vai ser na outra, hoje não vamos trabalhar nesse prédio, vai trabalhar no outro. Olha, descobrimos uma metodologia que a gente vai fazer de repente esse curso melhor, mudar a metodologia, ou então, de repente, vamos mudar o layout da sala, a gente não pode ser resistente, a gente tem que ser adepto, lógico, analisar para saber se aquela mudança é ideal, se aquela mudança é adequada, se ela é pertinente, e de fato, praticar aí a flexibilidade. Vamos lá, então. Primeira coisa do currículo aqui, muitas vezes, foto. Currículo nem sempre tem foto, nem sempre tem, mas se for para ter, vamos pegar algumas dicas aqui, vamos lá, porque o que tem de foto de currículo errado, inclusive, tem um monte de gente que já me mandou o currículo que deve estar assim, meu Deus, ele olhou a minha foto, eu olhei sim, mas vamos lá, o que acontece? Se o currículo tiver que ter foto, lembre-se que aquela foto está projetando um profissional, é um profissional, é um futuro membro da empresa, é um futuro membro da empresa que ela vai estar projetando, é alguém que quer ser o quê? Contratado, fazer parte da equipe, então, lógico, você tem que parecer natural, escolha um fundo neutro, né? De repente, você vai ali tirar uma foto para um currículo ou algo do tipo, você tira, de repente, no seu quarto, o seu quarto é todo bagunçado, já mostra que você é desorganizado, né? Ou, de repente, uma paisagem e não tem nada a ver, tem que ser um fundo realmente neutro, né? A não ser que, de repente, você esteja querendo ser contratado ali por uma ONG ou algo do tipo, De salve as plantinhas, aí você bota ali umas armas e tudo mais. Mas, do contrário, a gente espera o quê? Um fundo neutro, um fundo claro, né? Por que um fundo claro? Para poder, de fato, você ser a evidência da foto. Não colocar um fundo escuro, igual muitas vezes eu recebo ali, a pessoa colocou, o fundo totalmente escuro, você mal consegue, você... Para começar, quando você põe um fundo muito escuro numa foto, já é tão atípico pôr o fundo escuro que as pessoas vão ficar só olhando para o fundo escuro e não para a sua foto. E outra coisa, põe uma foto que pareça você. Eu já recebi um currículo que, quando a pessoa chegou, eu não sabia que era ela. Falei assim, pois não, você quer falar com alguém? Não, eu que estou marcado para a entrevista hoje. Eu hoje? Qual é o seu nome? Né? E aí, quando a pessoa falou o nome, eu fiquei naquela saia justa, né? Realmente, é essa pessoa da foto, né? Então, bote uma foto que pareça você. Não utilizar selfies, né? De repente, ali você todo esticado, selfie é legal só para o seu Instagram, tá? Para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o seu Facebook, seja lá qual mídia social você prefira. Então, vamos evitar aí a selfie, ok? O investimento é que você pareça profissional, ah, professor, eu tenho que vestir um blazer, um termo. Não, eu não estou falando para você vestir um blazer ou termo. Estou falando para você se vestir de acordo com o lugar que você quer trabalhar, né? Vamos supor, ah, eu quero um cargo de gestor. Será que não seria as mulheres uma blusinha ali mais social, mais comportada, né? os homens de repente com uma camisa pelo menos de botão, né? Se usar a barba, a barba bem cuidada, a barba bem feita, se não usa, deixar bem tiradinha. Olha aí uma dica da Monique, né? Nada de filtros, né? Justamente, eu acho que deve, a pessoa que eu fui entrevistar deve ter usado muito filtro, pode ser isso, olha, não tinha parado para pensar, eu achava que era só um Photoshop, mas pode ter sido dito, tá? Então, uma roupa adequada, né? De repente, as mulheres, dependendo de onde peguem a foto, se pegar aqui, como do busto para cima, cuidado, não usar uma roupa muito apertada, não é adequado, né? De repente, como eu chamava no meu antigo emprego, quando eu ia dar treinamento, tinha umas pessoas que iam para entrevista com a roupa assim, muito apertada, as mulheres com a roupa muito apertada para entrevista. Cuidado para não aparecer na entrevista com a roupa de bater meta, né? Porque, de repente, quem vai entrevistar é a esposa lá do dono da empresa, quer dizer, aí, você vai fazer conta. Então, depois você estiver lá dentro, você vê como é que o pessoal se veste, e aí tudo certo, mas enquanto isso, uma roupinha mais, né? Mais tranquila, tá? Então, tem que ter cuidado. Não colocar na foto, de repente, uma cor tão vibrante, tão berrante. Agora, assim, gente, eu estou partindo do princípio que estamos tratando de organizações mais convencionais. lógico que existem exceções. Vamos supor, de repente, tem uma empresa que, acho que todo mundo deve saber qual é, uma empresa de óculos aqui em Marambá, que ela é toda fashion. Então, como ela é toda fashion, você encontra lá, o pessoal está com brinco de argola, com a cabeça, assim, metade raspada e tudo mais, com vários piercings, bem estiloso. só que aí é o perfil daquela empresa. Então, de repente, a tua foto tem que ir de acordo com o perfil daquela empresa. Então, o que é importante, eu estou dando dica para empresas convencionais. Agora, se de repente você está indo trabalhar em um lugar que seja diferente, mundo da moda, algo do tipo, aí, lógico, você tem que estar contento, porque se você for lá do jeito que eu estou falando, no mundo da moda, aí, realmente, talvez não te contratem não. Fiquem atentos. O que mais que nós temos aqui de item? Não utilizar fotos desatualizadas. É igual o pessoal que não troca identidade, gente. Tem identidade há 20 anos e não quer trocar porque a foto é bonita. A gente tem que aceitar que a gente envelhece, tá? Tem que trocar a foto sim. O pessoal que fica esticando a foto, estica tanto que ninguém nem reconhece mais, né? Tem que ter uma iluminação na foto. E tem essa última frase que dá até medo, mas seja você mesmo. Mas seja você mesmo, gente, de cabelo penteado, de cabelo cortado, né? Vamos pôr as meninas. Maquiagem é importante, maquiagem é importante, assim, porque muita gente, ah, não quer usar maquiagem, gente, ok, é uma opção não usar. Mas a maquiagem, ela é importante. Ela te traz um aspecto saudável, né? Lógico, uma coisa de leve, né? Uma maquiagem ali mais tranquila. Você não pode exagerar também, senão você vai ficar aparecendo, de repente, ali na foto, né? O patati pra patatar, ou qualquer outra analogia aí que vocês consigam pensar. Então, vocês têm que ter aí esse cuidado, tá ok? Então, seja você mesmo, mas na foto, estejam com cabelo penteado, com cabelo cortado, estejam bem cuidados, né? Tudo certinho, tire uma foto legal, tá? E, lógico, né, gente? Vamos investir numa foto digital. digital. Se a gente tá falando de tecnologia, eu não tô falando pra você ir lá tirar uma foto 3x4 e ficar pregando em tudo quanto é currículo. Tira uma foto digital bem tirada e vai anexando nos seus currículos online, tá bom? Vamos lá, então. Gabi, passa aí pra gente. Vamos lá, então. Aquilo foi com relação a quando tiver fotos, que como eu falei pra vocês, não é obrigatório. Mas com relação a texto, temos aqui alguns erros e alguns acertos, né? Vamos lá. Com relação a erros e acertos. Primeira coisa, existe uma forma adequada? Dentro do modelo que eu vou mostrar pra vocês logo mais, vocês vão ver que vão contemplar coisas como, por exemplo, o que é importante? É preciso ter o nome no currículo? Claro que é, cabeção, como é que a pessoa vai te identificar, né? Precisa ter nome e nome completo. E cuidado com essa questão de nome completo, que você vai botar nome, vai botar e-mail, contar. Muitas vezes, isso aí é um artifício, inclusive, a empresa te acha nas redes sociais. Você cuidado de dizer no currículo que você é uma coisa e na rede social você é outra, né? Ah, mas a minha rede social é pessoal. As pessoas estão olhando, né? E muitas vezes olhando a tua rede social pode acabar denotando que você não prega os valores da empresa. Então, não sei, de repente vai pra entrevista, pelo menos vai lá, né? Oculta, deixa pelo menos a tua conta privada. Ou então, pelo menos tem uma conduta linear lá nas tuas redes sociais. Tá bem? nome completo, endereço, idade, objetivo. É um fator muito importante no seu currículo. Eu já recebi muito currículo, inclusive na instituição, que é muito forma de bolo, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Se eu pedir um currículo pra vocês entregarem, sei lá, na Drogazil, na Farmácia Carajás, na Toyota, lá no Partage Shopping, e aí eu peço um currículo pra você, e você me entrega o mesmo currículo, você não tá sabendo fazer um currículo. O currículo, ele precisa ser personalizado. Qual é o teu objetivo de trabalhar naquela empresa? Ah, eu quero, né, ingressar nessa empresa com o intuito de ingressar no cargo tal, com pretensões tal e tal, crescimento, lá, lá, lá. Cada empresa é um cargo diferente, é uma missão diferente, é uma visão diferente, são valores diferentes. Então, porque o teu currículo é igual. Então, o teu objetivo tem que estar adequado aí à empresa que você quer, de repente, ingressar. E uma coisa que você tem que ter cuidado é e-mail e telefone atualizado. E não é apenas atualizado, não. Você entregou o currículo, você tem que ficar atento no teu e-mail e no teu telefone. Já fiz processo seletivo, que no edital eu dizia que o contato iria ser por e-mail. Mandei o e-mail pro candidato. Chegou no dia, né, que eu marquei por e-mail e tudo mais, estou lá, sentado, esperando o candidato e nada, 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 nada. Resolvi ligar. Quando eu liguei, falei assim, aconteceu alguma coisa, você está atrasado, a pessoa não tinha nem lido o e-mail. Mas eu falei que o contato ia ser por e-mail. Então, até que ponto aquela pessoa estava interessada na vaga? E, ao final do telefonema, eu até poderia remarcar com a pessoa, mas por que que eu não remarquei? Porque, ao invés da pessoa simplesmente, gente, seja humilde, saibam pedir desculpa, me desculpa, realmente eu me equivoquei, eu não olhei, ou algo do tipo. Poderia ter remarcado. Mas a pessoa simplesmente, ah, não, mas esse método seu é muito ruim, só por e-mail. Então, assim, eu senti que era uma pessoa que não tinha empatia. Então, olha, você não me serve. Então, fica aí o recado. É importante a gente colocar experiências profissionais e cursos que já fez, né? E quando for colocar experiências profissionais e cursos que já fez, o interessante é você colocar uma ordem em que, de repente, o que apareça no topo seja o mais atual. E assim vai decrescendo. Ah, eu fiz esse curso em 2022, logo abaixo de 2020, abaixo de 2018. A gente sempre deixar nos topos o que é mais atual, que é o que a pessoa vai olhar. Olha, essa pessoa está fazendo o que agora? Olha, hoje essa pessoa está estudando direito lá na Faculdade de Carajás. A gente está estudando administração, ciências contábeis, psicologia e enfermagem. É o que ela está fazendo hoje. Ah, tá, mas o que foi que ela fez no passado? Não, no passado ela já fez um curso técnico, no passado ela já fez isso, já fez aquilo, né? O que mais que nós temos aqui? Ah, uma dica interessante para vocês. Deixa eu ver aqui. Uma dica que é interessante para vocês. você está no ensino superior, né? Eu vou até, eu recebi um currículo hoje, agora há pouco que eu tive a oportunidade de dar uma olhada, mas assim, só para a gente pensar. Hoje eu estou no ensino superior. Eu preciso colocar, de repente, no currículo que eu fiz ensino médio? Não. Porque parte do princípio que se você está no ensino superior, você já tem o ensino médio. Seria a mesma coisa que você colocar que está no ensino médio e colocar que também tem um fundamental, né? Então, assim, fica, soa, soa de maneira estranha, tá? Trabalhos, ah, tá. Importante aí, principalmente para quem está começando agora. Ítalo, eu não tenho uma experiência profissional, eu nunca fiz um curso, o que que eu vou fazer da minha vida? Calma. Alguma coisa na vida você deve fazer. Se você não fez, você tem que começar a fazer. Você pode, de repente, fazer um trabalho voluntário. Sim, gente, nem todo trabalho é por remuneração, nem todo trabalho é por dinheiro, muito trabalho é por aprendizagem, né? Inclusive, tem um, eu não sei se tem aberto atualmente, né? Gabi, talvez saiba, tem uma instituição lá do lado da Ponte São Félix, que tem alguns alunos nossos que moram do lado de lá na Ponte, que tem trabalhos voluntários, maravilhosos, que a pessoa aprende bastante, mas às vezes a pessoa não tem experiência profissional, mas também não quer fazer, aí também não quer se ajudar. Então, para você ajudar o seu currículo, se você ainda não tem uma experiência profissional, comece por um trabalho voluntário, ou se você fez um trabalho relevante, né? academicamente ou socialmente, pode colocar também, se você, ah, de repente, eu sou, vamos supor, agora eu estou muito nessa vibe, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estou muito nessa vibe de corridas agora e tudo mais, de repente, eu sou um organizador de corridas, então, só de você ser um organizador de corridas, a gente sabe que é um evento, você tem que ter planejamento estratégico, você tem network, você tem várias coisas que vão te dar habilidades que, de repente, que vão ali te garantir conseguir pelo menos uma maguinha para ser entrevistada. Então, se você não tem experiência profissional, comece a procurar trabalhos voluntários, ou fazer trabalhos relevantes de maneira social ou acadêmica, que vai ajudar a enriquecer o seu currículo, tá bom? E quando se fala em enriquecer currículo, curso que já fez, eu não estou falando só de curso de nível superior, não. De repente, como eu falei lá que vocês precisam desenvolver algumas habilidades e competências. Deixa eu ver. Pronto, que já vi em vários currículos de termos, possui todos os documentos necessários. Isso é interessante colocar ou não precisa? Não. Isso, de fato, não precisa. Uma coisa que pode se colocar no currículo, já que a gente tratou disso, eu acho que tem até numa tela anterior. É porque, assim, primeiro, parte-se do princípio que você tem que ter seus documentos, né? Porque, vamos supor, vou te dar um exemplo. A vaga é pra... A vaga, quando ela é divulgada, diz que você precisa ter CNH. Se você se candidatou, eu parto do princípio que você tem o quê? CNH. Então, você não precisa dizer que tem todos os documentos necessários, até mesmo porque se você não tiver, você vai ser eliminado. Tá bom? Mais uma coisa que, já que teve essa pergunta, mas me fez lembrar de algo, é, por exemplo, referências. Apesar de que tem na tela anterior, mas se tiver lá, a gente só toca pra frente depois. Referências pessoais. Você pode colocar... Não, Gabi, pode deixar lá mesmo. Você pode colocar com relação às suas referências pessoais, assim, ou referências profissionais, que você tem a sujeita disponibilidade de acordo à empresa solicite. não é pra você listar lá suas referências, né? Mas você deixa lá à disposição que, caso a empresa solicite, você tem como fornecer referências pessoais e profissionais. Mas não é legal você lá listar logo de cara essas referências, não. Tá bom? E o que mais nós temos aqui? Ah, tá. Com relação aos cursos. De repente, você quer trabalhar numa parte que você vai lidar com o público, deseja animais pra liderança. Você já pensou em fazer um curso de oratória? Tem curso de oratória, porém, tem curso até muito bons, inclusive gratuitos. Ou então, de repente, uma oficina. Então, a gente precisa começar a se munir e a enriquecer nosso currículo. Esse aqui é o meu favorito. Inclusive, Monique, que tá aí online, ela sabe o quanto eu sou chato com isso. revisão. E essa revisão aqui é ortográfica. Queridos, eu não sei em que template vocês vão colocar o trabalho de vocês. Mas pega lá, coloca no Word e passa aquele corretor ortográfico pra não acontecer rinhos como tem aí na nossa tela do lado. Classificações. Que tem gente que talvez nem percebeu que tá errado. Isso é preocupante. Objetivo, coloca no I. Vamos evitar porque vamos supor, eu, se eu pego um currículo com erros ortográficos, pra mim já é eliminado. Porque eu parto do princípio que nem o Word a pessoa sabe usar. Porque por mais que você não tenha a melhor ortografia do mundo, você precisa pelo menos se munir das ferramentas que vão te fazer corrigir. E lógico, se você tem um problema de ortografia, é interessante sim você se aprofundar, estudar um pouco mais sobre comunicação, sobre a língua portuguesa e afins. Só que, enquanto você não faz isso, é de bom tom você passar pelo menos o corretor, porque se você pega, ó, se você pega um currículo desse, aí de repente você precisa que aquele funcionário passe um e-mail pra, de repente, pra um parceiro pra fechar um contrato. Qual é vamos supor a credibilidade que a pessoa vai ter de quem recebeu um e-mail com a palavra classificações com dois Fs, objetivo com I? Não tem credibilidade, né? Então, fica um pouquinho complicado. E uma outra coisa que é interessante, tem templates da internet que a gente não consegue, vamos supor, justificar o currículo. mas se você fizer um template do Word bem certinho, que é o que eu indico, né? Muitas vezes você vai lá, tenta jogar pro Word, tudo, justificar o teu currículo. Não tem coisa mais feia do que um currículo todo desalinhado. É igual o trabalho de vocês quando eu pego desalinhado que eu faço de novo, né? Tem que deixar tudo certo, ok? Gabi, pode avançar. E aí, vamos lá. o que não ter no currículo. Primeiramente, vamos lá, o que é que não pode ter no currículo? Vamos começar lá pelo canto esquerdo, com relação à foto. Se for necessário, agora, se não for necessário, tem que ser uma foto de caráter profissional, não vai colocar, né? Liga uma foto com chapéu, com cachecol, por favor, né? Então, sobre fotos, eu acho que eu não tenho mais o que falar, eu já dei todas as dicas que a gente poderia colocar aqui. com relação ao objetivo, lembra que eu falei para vocês, se você entregar cinco currículos, o que, prof, se eu parei alguns cursos no meio do caminho, devo listá-los? Vamos lá, então. Primeiro, se você parou cinco cursos no meio do caminho, a primeira coisa que vai denunciar é que você não finaliza nada. porque você começar cinco coisas e não terminar, isso já é uma agravante. Por que que você não terminou cinco? Porque é normal você trancar um curso, ok, mas eu vou te dizer o seguinte, a priori, eu já te digo, não coloque, porque cinco coisas não concluídas é a mesma coisa que nada. Agora, lógico, se você fez um curso na área que você não finalizou, mas que tenha e tenha a ver com a área que você pretende, de repente, você pode colocar ali com a possibilidade de retomada, uma pessoa que pelo menos tem interesse na área. Mas isso, se for um curso que você tem interesse de retomar ou algo do tipo. Mas se foi algo que você não terminou e você abandonou da tua vida, não tem o porquê você colocar na tua vida. Beleza? Vamos lá, então. com relação ainda aqui à questão do objetivo. Como eu falei para vocês, se vocês entregarem currículo para cinco empresas diferentes, são cinco objetivos diferentes. O objetivo tem que casar. Qual é o cargo que você quer? Pretensão salarial. Você tem que ser uma pessoa negociável, você tem que negociar o teu salário. Você já não tem que você falar quero ganhar tanto e colocar isso expressamente lá no currículo, porque isso, de repente, vai ser o quê? Um critério de eliminação. Muitas vezes, você não sabe muito bem quais são as atividades a serem executadas naquela vaga e acaba aí queimando uma oportunidade de crescimento da empresa, que muitas vezes você entra num cargo abaixo, só que durante a entrevista, o entrevistador já fala, olha, de repente, se você tiver um desempenho, tem a possibilidade de você evoluir para tal cargo e assim, de fato, de repente, você aceita um salário inicial menor, tá? Referências. Isso aqui, eu falei para vocês agora há pouco, então, inclusive, só se for realmente solicitado, então, de repente, você coloca lá referência, se for solicitada e você não sabe quem está recebendo o teu currículo, então, a gente tem que ter cuidado e por falar em quem não sabe quem está recebendo o currículo, olha o que tem logo lá no canto superior direito. Temos ali também a questão de colocar RG e CPF. Pessoal, RG e CPF são documentos pessoais, se deve colocar no currículo. Essa documentação você vai entregar se você for aprovado para vaga e se for solicitado, né? Então, assim, não é interessante colocar, não vai agregar em nada. Ali tem o nome, né? Currículo convite, que eu até falei para vocês no início, ah, qual é o nome que usa e tudo mais? Com relação ao currículo convite, muitas pessoas, vamos lá, professora, ah, nos dias atuais com o ritmo dinâmico que vivemos, o que pode ser entendido como diferencial no currículo para que empresa contrate e tenha interesse no entrevista. primeira coisa, nesse ritmo dinâmico, a empresa precisa identificar no teu currículo aquelas habilidades e competências que são convergentes com aquilo que a gente conversou da indústria 4.0 e sociedade 5.0. São pessoas antenadas à internet das coisas, são pessoas antenadas à questão da inovação e pelo que eu te conheço, você como uma pessoa do cargo de gestão, liderança, trabalhar liderança é importante. Então, procure saber quais são os cursos que estão em torno de desenvolver uma boa liderança. o que eu preciso ter para ter uma boa liderança, por exemplo? Eu preciso ter equilíbrio emocional? Eu preciso, de repente, ter uma boa comunicação? Ter uma boa oratória? Planejamento estratégico? Então, eu preciso desenvolver essas nuances para poder colocar algo bem legal lá no currículo. e, lógico, algum curso da área superior que tenha convergência. Gente, hoje em dia, curso superior é obrigatório. É o antigo ensino médio. Se você não tem curso superior, você não tem nada. Hoje em dia, quem está na especialização já está fazendo para tentar fazer um diferencial, mas a gente tem que sempre fazer um algo a mais. Tranquilo? Vamos lá, então. com relação a currículo ou currículo. O que as pessoas falam? Gente, normalmente, hoje, se usa a mesma palavra, currículo, prof, ter passado por muitas empresas, de forma alguma, ter passado por várias empresas, não te prejudica no seu currículo, se você souber usar isso ao seu favor na sua entrevista. Como assim? O fato de você passar por várias empresas, você não pode demonstrar na sua entrevista, por exemplo, eles podem te perguntar por que você saiu delas. Então, essa tua resposta que vai te dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Porque se você passou por várias empresas, você teve oportunidade de ter network com várias pessoas, de aprender sobre diversas áreas, aprender diversos conhecimentos. Então, você tem muita bagagem, certo? Só que tem um pequeno porém aí. É o motivo pelo qual você saiu da empresa. Deixa eu ver. Quando tem muitas atuações? Ok, perfeito. É justamente aquela história do currículo personalizado. Quando você tem um currículo personalizado, quando você vai entregar o currículo para uma determinada empresa, você tem que dar... Lembra no que eu falei lá no início da nossa conversa? O currículo não precisa ser longo. O currículo não precisa ser extenso. O currículo precisa ter as coisas necessárias para aquela vaga. Vamos supor. Vou te dar um exemplo. Eu tenho três pós-graduações, como eu falei lá no início da aula. Dependendo do lugar que eu for entregar o currículo, eu posso assustar o recrutador. De repente, eu posso colocar aquela que é interessante para a vaga. Então, quando eu vou montar o currículo, eu tenho que colocar os cursos, as formações e as experiências profissionais que são convergentes com a vaga que eu desejo. Tranquilo? Mas, terminando de responder a sua pergunta anterior com relação a vários empregos, eu tenho que ter cuidado com o motivo pelo qual eu saí desses vários empregos, porque, dependendo do motivo, não é interessante listar todas, não. Agora, se realmente... Vou te dar um exemplo. Nós temos uma aluna na faculdade que eu acho que a Gabi deve conhecer. Não, Gabi não conhece tanto porque eu acho que não é do tempo da Gabi, mas a Karina Furman conhece muito. A Furman, dentro de um ano, fez uns quatro a cinco termos de estágio para essa aluna. Aí, vocês me perguntam, foi demitida? Não. Começava no estágio, ela se desenvolvia, já via que conseguia mais, entregava o currículo em outra empresa e foi se desenvolvendo e foi querendo mais e foi querendo mais a ponto de ela conseguir cinco estágios em um ano. E aí, um dia eu perguntei para ela, tá, e agora? E aí? Ela falou assim, não, professor, essa eu quero porque essa agora eu vou ser contratada. Então, olha só. E ela colocava todas as experiências porque ela tinha uma justificativa positiva, desenvolvimento. Tá bom? A gente, tudo no currículo, quando eu, quando vocês me perguntam o que colocar no currículo, eu só vou trazer de novo uma reflexão. Não se esqueçam que vocês vão ser entrevistados. E se vocês vão ser entrevistados e é sobre o currículo, você precisa saber se aquilo é um ponto positivo ou não, né, com relação a você. Com relação às experiências, colocar somente relevantes, né, tem até uma brincadeirinha aí com relação a grupo do WhatsApp, você não pode dizer que, de repente, você é um administrador de um grupo de WhatsApp, né? Eu não acho, de repente, interessante. E o currículo, gente, é um documento que não exige assinatura. Tá bom? Pode passar, Gabi. Deixa eu ver se eu vou conseguir clicar. Deixa eu ver o Homero aqui. perfeito, dicas tops. Espero que te ajude, querido. Sucesso. Gabi, como você está com o comando da apresentação, eu vou precisar que você faça algo para mim, tá ok? Gente, tá aí, mostra só essa última tela aí, Gabi, porque depois da plataforma a gente finaliza. Mostra só o meu contato para o pessoal, para quem quiser me adicionar. Pessoal, eu vou mostrar agora, não é o fim ainda, mas é porque a gente vai para uma outra plataforma e de lá a gente finaliza. O que que acontece? Podem me adicionar na minha rede social, eu estou sempre, eu sou professor da Faculdade Carajás, como eu falei no início, tiver alguma dúvida, igual já tem uma aluna que falou assim, professor, pelo amor de Deus, eu vou participar de uma entrevista segunda-feira, inclusive se você estiver online, se acalme que eu vou te atender, assim que eu desocupar aqui, tá bom? Podem me procurar na faculdade, eu olho o currículo de vocês, dou um parecer, digo se tá bom, o que precisa ajustar, não conseguiu me achar, ah, de repente, ah, não gosto de redes sociais, não adicionei o professor Vítalo, Gabriela, que é a coordenadora de estágio, então é a nossa ponte, é que conhece todo mundo, Gabriela, quero um horário com o professor Vítalo, Gabriela vai marcar, só que sempre, meu horário de atendimento alunos, é, de segunda a quinta, das 20 e 40, às 21 horas, que é o meu intervalo como professor, tá ok? Esses 20 minutinhos aí, de segunda a quinta, eu deixo o livro, deixo disponível, pra tirar dúvida, te ajudar com o teu currículo, dar uma crítica, pra poder melhorar. Gabi, volta lá na tela anterior pra gente. clica no primeiro link, Gabi. Eu acho que tem que, não consegue clicar? Só um momento, professor. Tá ok. Pronto, modelos de currículo. Vamos lá. Gabi, deixa eu só, antes de você ampliar o que eu vou pedir, deixa eu só conversar com eles aqui um pouquinho. Pessoal, o que que acontece? Naquele link, que é inclusive o link que tá aparecendo aí em cima, onlinecurriculo.com.br barra modelos traço de currículos. Quer dizer, traço de, traço currículos. É uma das plataformas online de currículo. Tem várias plataformas. Essa foi apenas uma delas que eu escolhi. E como a Gabi tá passando, tem vários modelos. Tem modelo moderno, tem modelo criativo, tem por tema de cores, né? Então, tem um currículo que pode se adequar à sua personalidade, né? Só que, lógico, ah, o Ítalo, mas eu não vou saber qual escolher. Vamos tentar dar uma olhada, então, em alguns que eu gostei, que seja mais adequado? Gabi, volta lá pro início. Eu vou querer abrir esse do André e o da doutora Ana. Só dá um control mais, só pra poder ampliar, sem clicar neles. Não precisa criar no modelo, não, Gabi. Só amplia a página. Porque se criar, se clicar no modelo, vai preencher. Volta, Gabi. Isso. Só dá um control mais pra ampliar a tela, pra darzão na tela. Isso. Pra dar uma evidência no André Martins. Vamos lá. André Martins. É uma foto, aparentemente, uma pessoa, um executivo, algo do tipo, tem um terno, tem uma gravata, né? barba ali, aparentemente, bem cuidada. Lógico, aqui a gente, como tem, deu o zoom na tela, tá aparecendo uma pequena distorção na imagem que não é desejada na foto de vocês. Mas o que que acontece? Nessa plataforma online aqui, eles vão te pedir informações. Qual é a tua profissão? Qual é o teu e-mail? Qual é o teu contato? Qual é o teu objetivo? Eu falei agora pra vocês como é que tem que ser um objetivo. Qual a tua experiência profissional? Quais são as suas competências? Ele vai te fazendo uma série de perguntas. E com relação a essa série de perguntas de acordo com o que você vai mexendo, quando você finaliza, o que que acontece? O teu currículo está pronto e nesse apenas você recebendo questionário. Lógico, que tem plataformas que são pagas e tem plataformas que são gratuitas. Essa aqui de conversa na plataforma, só que ela deixa você fazer gratuitamente por um determinado perfil? Só uma vez. Então, olhe visualmente qual currículo que você mais gosta e vai lá e faça o seu currículo, que vai ficar legal. Ah, então eu quero fazer de novo e não quero pagar. Faz outro perfil, entra de novo, escolhe outro currículo e faz. E aí, volta lá no André, não, deixa na doutora, pode deixar esse na doutora, na doutora mesmo. Olha de novo aqui o que eu falei pra vocês lá. Tem o nome currículo? Não, não tem o nome currículo. O ideal é colocar teu nome. A estrela desse negócio é você, é o seu nome que você está vendendo. Então, ali, de repente, no perfil, você vai escrever. Ah, eu sou, eu atuo na área de gestão de pessoas, tal, tenho experiência disso, na, na, na. Faz um breve histórico sobre você e, lógico, vai preencher seus dados pessoais, seu e-mail, seu telefone, vai descendo aí, e olha aí o que que ela traz. De novo, experiências profissionais e olha lá do lado direito, eu não falei pra você, gente, tem que ter competências. Aí, o que que a doutora disse que ela tem? Ela disse que ela tem fortes habilidades de comunicação. Pra ela falar que ela tem forte habilidade de comunicação, será que essa médica quer ser realmente só médica? Eu acho que, de repente, ela quer comandar uma equipe de médicos. Então, assim, olha a coisa pra ficar atento. Porque, olha, ela já trouxe a comunicação, ela é uma médica. Vocês acham que uma pessoa como médica que não quer um cargo de gestão, a primeira habilidade que ela lhe estaria seria que ela tenha uma boa comunicação? Eu acho que tem muita coisa que o médico faz melhor do que a comunicação. Mas ela disse que ela tem fortes habilidades, então, provavelmente, ela tá querendo a gestão aí de um hospital. Aí, ó, em segundo plano, ela traz melhores práticas médicas. Então, assim, por que que ela não colocou melhores práticas médicas primeiro? Cuidados preventivos, controle de qualidade, diagnóstico e tratamento. Pode descer mais, Gabi. Aí, ela traz ali a formação e tudo mais. Gabi, volta lá no do André de novo, que é o primeiro que a gente viu. Tá pra esquerda. lembrando, gente, que essa plataforma você vai só preenchendo os dados e vai te dar o currículo prontinho. Eu quero ver a parte final do André. Ali, ó, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, só mais um pouco, eu quero ver as referências. Mais um pouquinho. Olha ali, gente, do lado direito. O que que eu falei pra vocês? Não escreverem as referências. Olha o que que o André trouxe aí pra gente legal. Referências disponíveis mediante solicitação. E ele escreveu isso na plataforma. Vocês vão verificar aqui nessa plataforma? Não tem só isso, tem várias coisas. Olha, aí tem idiomas. Ah, então não tem o idiomas. É só você não preencher a cabeça. Porque senão vai ficar ali a idiomas, não sei nada, né? Vamos supor, a idiomas. Gente, se você fala só o português, pelo amor de Deus, não vamos preencher idiomas. Ah, eu falo só português e sou brasileiro. Você chocou um total de zero pessoas, é a sua obrigação. Então, você não vai pôr idiomas. É a mesma história lá, de você fazer ensino superior, você não vai pôr ensino médio. Né? Competências. Você vai e coloca ali, de repente, quais são as suas competências, você vai conseguir elencar, escolher. o Ítalo, quais competências eu vou escolher? Já expliquei pra vocês anteriormente. Foi por isso que a gente fez todo o arcabouço pra poder finalizar nisso aqui. Porque isso aqui é unicamente o preenchimento de todas as dicas que eu falei que a gente conversou. Competências, pessoal, tem a ver com o que você vai colocar de prática das suas habilidades, com as suas atitudes e com os seus conhecimentos. Né? Então, você precisa saber no que você é melhor e se você não tem determinadas competências, você precisa desenvolver porque as competências precisam estar alinhadas com as gatas. Tranquilos até aí? Professora, eu não sei se tem mais alguma pergunta online ou se, de repente, fiquem abertos pra eles me procurarem presencialmente na faculdade ou, de repente, deixar um oizinho lá no Instagram pra marcar um horário comigo ou de procurar pessoalmente, mas da nossa parte está... Desculpa, estourei um pouquinho o horário, eu sei que era uma horinha, já tem uma horinha e 24, mas da minha parte é isso. Não tem só esse link, como eu falei pra vocês, basta procurar na internet, tem vários templates, basta você escolher o mais adequado e o mais adequado é o qual? É o que vai tratar habilidades, é o que vai tratar competências, é o que tem objetivo, é o que você consiga colocar lá só as suas informações pessoais, sem colocar RG, sem colocar CPF, referência, disponibilizar só quando necessário, então, esse é o melhor. E o melhor currículo é aquele que diz quem você é, aquele que tem a sua cara, é aquele que preenche por você, porque você tem que ser essa pessoa na entrevista, essa pessoa maravilhosa, tá ok? No mais é isso, agradeço a cada um que tenha participado, agradeço os comentários, agradeço aí a todos os meus alunos da gestão que eu tenho certeza que acompanharam na medida do possível. Pode mostrar essa última tela aí que você mostrou, Gabi? Pode projetar de novo? Que foram os dois exemplos de link que eu trouxe, tá? Se de repente alguém quiser, hoje a anotação está na base de tirar foto, se alguém quiser tirar a foto dos links, você pode deixar disponível aquela telinha, tá bom? No mais, Gabi, eu estou à sua disposição. Professor, muito obrigada pela palestra, eu tenho certeza que ajudou muitos alunos, porque era um desejo muito grande deles ter a oportunidade de ter a compreensão desse tema, e foi muito bem explanado pelo senhor. Todas as colocações me ajudou demais também, acredito que ajudou muito todos os alunos que estiveram aí assistindo, com certeza vai contribuir muito para o profissionalismo deles e na apresentação em uma vaga de emprego, sensacional, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram e desejo aí, professor, que futuramente a gente já possa... Vamos marcar as próximas, faz aquela mesma pesquisa, de repente a gente faz uma de elaboração de PDI, uma de entrevista, uma de vestimenta, vamos fazer esse projeto andar, porque eu quero os nossos alunos com as melhores vagas do mercado. Com certeza, e atendeu também, não só, é um curso de gestão, mas também é um curso de direito, de enfermagem, e de psicologia também, que são os cursos oferecidos aqui pela faculdade. Então, acho que nossos alunos foram contentados com essa excelente palestra. Parabéns, professora, e muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até mais. Até mais.